Olá, bem-vindos ao Indupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre o NAFTA 2.0, é aquele acordo renovado no governo Trump entre Estados Unidos, Canadá e México. Além disso, vamos falar também sobre o comércio internacional focado nos Estados Unidos e ali na América do Norte. Aguardo um pouquinho que a Neuza já vai voltar para explicar para vocês sobre essa temática, que ela é pesquisadora lá do INCT INEU, Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos e também uma amiga querida que fez doutorado comigo. Então aguarda que ela é especial, vocês vão ver que ela vai arrasar. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que vão aparecer aí na descrição e também no card final. Se você também gosta do nosso conteúdo, se você quer apoiar a disseminação científica, a propagação de conteúdo legal, apoie a gente, nós temos duas iniciativas, pelo Catarse e pelo PicPay, tá certo? Se você não puder nos apoiar dessa forma, compartilha com seus amigos, deixa seu like, seu comentário. A gente agradece bastante. Neuza, então, muitíssimo obrigado pela presença. A gente já está conversando, né, querendo dialogar há muito tempo. Saudar os nossos tempos de doutorandos. A gente curtiu bastante, foi tudo. A gente estava falando aqui nos bastidores de como a gente tinha uma turma muito gostosa, pessoal, era muita gente boa. E a Neuza, gente, ela é super especialista na temática de comércio internacional. Tem livros publicados na área, o doutorado dela é na área também, muitos artigos. É professora na especialização sobre comércio internacional e negociações internacionais, ou seja, um currículo super extenso. Vocês vão ver que ela domina bastante a temática. Mas eu vou parar de falar um pouquinho e vou pedir. Neuzinha, então, por favor, se apresente, conta pra gente, conta pro pessoal com o que você trabalha, como foi sua trajetória. Lucas, super obrigada. Realmente, você é muito querido. Eu tenho, assim, um imenso amor por você, você sabe disso, né? A gente foi colega e nós nos tornamos amigos. Então, é uma amizade que a gente não se vê sempre, mas a gente mora um no coração do outro, com certeza. Bom, eu agradeço pelo convite pra falar sobre o assunto. Eu sou uma especialista, como ele disse, mas eu me sinto, assim, uma aprendiz. Todos os dias eu aprendo um pouquinho sobre esse assunto, né? Que é o quê? É política comercial, né? Eu estudo política comercial norte-americana, né? E esse é um tema que ele tem muita importância na agenda de política externa dos Estados Unidos. E nessa administração Trump, ou seja, nesse governo Trump, isso ganhou um espaço na agenda top, né? Que está no topo mesmo da agenda. E o Trump, com essa America First dele, ou seja, a América vem em primeiro lugar, ele vai com essa bandeira, né? E ele é o porta-bandeira, o porta-bandeira, né? Dessa marca que ele vai tentar imprimir, né? E aí, assim, eu vou falar um pouquinho o que pode significar isso, né? Porque a gente pode dar significados para as coisas e, assim, são ângulos, né? São formas de enxergar isso, né? E aí, assim, a gente tem que falar também um pouquinho do perfil do próprio Trump, né? Que eu acho que é isso que a gente, pra gente entender um pouquinho, né? Ele falou que eu dou aula de negociação, né? De técnicas e estratégias de negociação, enfim, já há alguns anos trabalhei na área, enfim, mesmo em empresas multinacionais. E depois que eu fui para a academia, e estou muito feliz, me realizei muito, desde 2001 eu estou aqui nesse percurso, né? Vamos que vamos. Mas, então, os analistas nos Estados Unidos, de think tanks conservadores, né? Mas, assim, também dentro, conservadores do establishment, né? De um modo geral, do Partido Republicano, tem alguns analistas que costumam dizer que o Trump é um presidente fixado nos acordos injustos de comércio, né? Porque esses acordos teriam sido mal negociados, né? Mas, fazendo análise, e, por exemplo, o Council of Foreign Relations, né? E aí o Robert Blackwell é um dos analistas que, normalmente, ele faz uma prescrição, né? Do que que o novo presidente deveria fazer, né? Pra ter estratégias, a grande estratégia dos Estados Unidos, pra continuar na supremacia, né? Se continuar sendo a grande potência aí, líder, né? No sistema internacional, de um modo geral. Ele fez isso pro Trump, e aí, depois, ele começou a avaliar que o Trump realmente é fixado em acordos comerciais, e mesmo, porque teriam sido mal negociados, mas ele mesmo não deu conta de resolver isso. Por quê? Porque ele também negociou mal ao aceitar os acordos, nos acordos, mudanças mínimas, né? Ou seja, pouco se mudou. E aí, o NAFTA 2.0, né? Que o Lucas chamou, ele muda o nome, na verdade, são as iniciais, né? Acordo de comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, então, UCMCA, né? Mas a gente vai chamar aqui, ao longo da nossa conversa, de NAFTA 2.0. Então, o próprio NAFTA 2.0 teria sido mal negociado, porque ali contém mudanças mínimas na visão, na perspectiva, por exemplo, desses analistas conservadores, republicanos e tal. É claro que não é isso que o Trump e os seus fiéis homens ali do seu governo acham, né? Eles, muito pelo contrário, né? A gente está falando de Trump e a gente está falando de um ególatra, né? Por natureza. Mas, assim, essa equipe que eu chamo de ter uma trinca mais dois, né? Que são, na verdade, o Peter Navarro, né? Que é o conselheiro do presidente para a política comercial e política industrial, né? O Wilbur Ross, que é o secretário de comércio. E o Robert Lighthizer, que é o representante de comércio, né? Que a gente conhece aqui da sigla em inglês, que é USTR, né? O STR. Então, talvez eu vá falar um pouco de USTR e aí, assim, vocês já terem. Mas é o escritório de representação de comércio. O equivalente ao nosso Ministério do Comércio aqui, da indústria e comércio que a gente tinha no Brasil. Agora é tudo Ministério da Economia, mas, enfim, tem aí uma equivalência. E, junto dessa trinca, tem também o Steve Mnuchin, que é o secretário do Tesouro, e o Larry Kudlow, né? O Larry Kudlow é o conselheiro do presidente para a política econômica e ele é fiel ao Trump, ou seja, ele acaba orientando aquilo que o Trump gostaria de ouvir mesmo. Então, é bem alinhado, né? Então, esses cinco e mais, o Trump, eles negociaram os acordos e eles têm ali uma autoavaliação de que eles mandaram muito bem, que eles foram, assim, excelentes, obtiveram resultados muito outstanding, né? excepcionais, e isso os próprios republicanos, né? Assim, mais tradicionais, não acham isso. Mas, enfim, e eles dizem que esses novos acordos são excepcionais graças a essa habilidade negociadora deles próprio, né? E aí eles ostentam, eles apresentam sempre o NAFTA 2.0 como o grande resultado concreto disso, né? E o perfil negociador do Trump é uma coisa também que entra nisso, que vai interferir em toda essa dinâmica das negociações. Porque, como esse analista lá do Consul of Foreign Relations disse, o Blackwell, ele disse que o Trump, ele trata as negociações internacionais como corrida de carros de demolição. Sabe o Cars, né? O desenho, né? O filme? Que é, assim, aquele monte se chocando, né? Com os seus veículos, um contra os outros, até que resta um só. E aí aquele é o vencedor, né? O último piloto cujo veículo ainda estiver funcionando, porque também se, né? Quebrou, sai fora, já vai saindo tudo, né? É premiado, então, com a vitória. Então, o Trump seria esse tipo de negociador, né? Para falar que ele é superagressivo, é um trator demolidor, né? Então, mas aí, dito isso, então vamos para a agenda, né? Quando a gente examina o conteúdo da agenda de política comercial dos últimos, pelo menos dos últimos dois anos aqui, 2018, 2019, 2020, eles ainda vão fazer, que é tido pelo próprio escritório de representação comercial aí, né? O USTA, como sendo muito mais agressiva do que a dos antecessores, né? A gente encontra três frentes de atuação, né? De um modo geral. Uma primeira fonte é uma aplicação agressiva das próprias leis comerciais dos Estados Unidos, né? Então, é o que eles chamam de enforcement. Então, tem ali uma... Essa agenda, ela é orientada, ela tem como objetivo, primeiro isso, né? Fazer que as leis norte-americanas, as leis domésticas, sejam respeitadas pelos parceiros. Ou seja, é uma exportação dessas leis. A gente já sabe disso, tal, sempre foi assim. Isso não é uma novidade também. Mas ele acha que eles usaram isso com mais agressividade. E eu também concordo que sim, que foi usado de uma forma muito dura com parceiros, inclusive, né? Então, se antes tinha um escolhido, agora até com os parceiros. Mas, sobretudo, com a China, né? Então, isso revela o caráter unilateralista da política comercial. Então, tem isso. Uma segunda frente de atuação é o bloqueio deliberado da manutenção da infraestrutura jurídica da OMC. Revelando o que com isso? O caráter de resistência ao multilateralismo. E uma outra frente é a negociação dos novos acordos, né? Que ele chama novos, que não são tão novos, mas, enfim, ele vai dizer assim, olha, aqui tem vários resultados que eu estou entregando. A negociação de novos acordos comerciais, revelando um caráter competitivo da política comercial. E que vai... O que eu estou chamando de caráter competitivo? É o dividir para reinar. Que aí, sim, quando você faz os acordos, você bilateraliza esse comércio, então, ele sai do plurilateral, que tem muito mais de três, quatro, eram onze parceiros, né? Como a parceria transpacífica, e vem negociar no bilateral ou negociar no regional ali com três parceiros, e, aliás, parceiros, né? Dois parceiros, além dele próprio, né? Dos Estados Unidos próprio, que já são ali alinhados, assim, já existe um acordo que seria uma renovação. Mas ele vai fazer essa renovação de acordo com a Coreia do Sul, né? Então, a gente vai ver que isso é o caráter competitivo dessa política comercial, que é tratar aquilo como transações, como par a par, né? Com a intenção, e isso às vezes é dito, mas às vezes também não é dito, mas toda a evidência existe, dizendo que, sim, tem um caráter aí, mesmo, de competitividade, né? É uma política competitiva, né? Competitiva não a competitividade das empresas ou da economia, mas de ser de competição mesmo. Eu ganho e você perde, né? E aí, assim, eles dizem isso, se você abre os documentos, né? Dessa política comercial, deles, os relatórios, eles estão dizendo que esses novos acordos comerciais têm que beneficiar todos os norte-americanos, né? Fazendo cumprir as leis comerciais do país. Não são as leis comerciais internacionais. Primeiramente, as leis do país, né? E que seus parceiros cumpram essas regras, também as regras internacionais. Então, por exemplo, atualizando a Organização Mundial do Comércio. Então, ele está dizendo assim, eu só vou para um multilateral, eu só vou para uma negociação que envolva aí regras internacionais, desde que as regras sejam cumpridas. Então, que regras seriam isso, né? Então, o que eles estão buscando? E eles dizem também que eles buscam reequilibrar as relações comerciais norte-americanas apoiando a segurança nacional. Então, vocês vão lembrar assim, ah, peraí, calma. Quando ele falava que tinha, que ia impor tarifa no aço e no alumínio, então, porque tinha uma questão de segurança nacional. Sim, ele usa isso. E eles têm uma lei para isso, né? A lei de 64, a sessão 232, que é o artigo, né? Que falam de artigo 232, vai dar realmente um embasamento legal interno para ele fazer isso, né? Ou seja, na medida em que ele faz uma investigação e eles mesmos concluem que aquilo está a importação, um surto de importação de um determinado item, ele pode eventualmente causar aí uma questão de segurança, ou seja, deixar os Estados Unidos vulneráveis, né? Eles podem vir e usar essa lei e com base nisso implementar tarifas aí com o parceiro. Então, isso daí ele falou que ia fazer e ele, de fato, fez, né? Então, deveria estar em harmonia com a estratégia nacional do país, né? E que aí os Estados Unidos não haveria sentido em concluir acordos comerciais que tornem os concorrentes mais fortes ou enfraqueçam os Estados Unidos, né? Ou seja, olha aí a política de contenção, né? Então, com base nesse objetivo, é que ele recorreu a essa lei aí de expansão do comércio 62, que eu falei no artigo 232, né? Com essas implicações aí nas importações e tal de aço e alumínio. E um outro objetivo seria a aplicação agressiva comercial dos Estados Unidos, que é, na verdade, aí, a ideia era que, assim, a política comercial, ela não deve mais tolerar práticas comerciais desleais, né? Ou comércio justo, comércio injusto, é o que a gente mais lê nos relatórios do governo Trump, né? Tanto nas falas dele, né? Nos discursos dele próprio, mas também nos documentos do USTR, né? Práticas comerciais desleais, e aí deveria se priorizar a aplicação rigorosa das leis comerciais nacionais, né? E aí ele vem, além daquela lei de 62, né? De expansão ali para a questão de segurança nacional, ele vai usar, ele vai recorrer à lei de comércio de 74 com o artigo 301, ou a chamada sessão 301, né? Que aí ela deveria ser usada na condução dessa política comercial, porque permitiria ao presidente tomar medidas retalhatórias, né? Assim, traduzindo em miúdos, né? Colocar tarifas, mais uma vez, né? Cotas, então, restrições tarifárias, restrições quantitativas, né? Se eles julgarem que um país está negando aos Estados Unidos os seus direitos sob um acordo, sei lá, se está feito um acordo de livre comércio, não tinha o NAFTA, eles poderiam julgar que, assim, os parceiros não estavam ali seguindo, né? Estariam infringindo as regras do acordo. Ou ainda tomar medidas, julgar que o outro país tomou medidas injustificadas, irracionais, ou seja, contra o mercado, ou discriminatórias, né? Então, com base nisso, o governo Trump, ele não apenas iniciou várias investigações e implementou as tarifas, como as que eu citei agora há pouco, como também usou essa 301 contra a China, basicamente, sobre as importações da China, cobrindo ali um volume que de 250 bilhões, assim, eu não lembrava, depois eles mudaram isso, mas é bilhões e bilhões, né? Ou seja, é comércio pra caramba. E, por fim, vale destacar que esse governo Trump também implementou uma série de medidas anti-dumping e medidas compensatórias. Então, tudo isso pra combater o tal do comércio injusto. E combater o déficit, né? Porque ele estava extremamente incomodado com esse déficit, mas eles usam essa... Porque, assim, o déficit, ele não poderia usar, assim, olha, eu vou combater isso dessa forma. Não poderia usar com isso. É, o que cola, o que tenta se dar legitimidade a essas medidas usadas pelo governo Trump é dizer que aquilo não é justo, é que estaria havendo uma distorção no comércio internacional e, portanto, deveria ser combatido. e os Estados Unidos vão combater por conta própria, com base nessas medidas unilaterais, ou seja, que são regras domésticas, né? E ele diz que ele fez isso mais do que os outros governos e, sim, isso me parece que sim, né? Eu acho que ele foi longe, né? Ele atravessou a linha vermelha, e se a gente pensar desde o pós-guerra, todo esse acordo que foi feito, né? Enfim, a visão de mundo do comércio, né? Da liberalização comercial. E aí também ele diz que, assim, olha, para defender os interesses norte-americanos na OMC, então eles também iriam fazer, tomar medidas para isso, né? Supostamente a OMC não seria mais capaz de acompanhar os desafios econômicos modernos, né? Do século XXI, e, portanto, deveria ser reformada, tá? Mas aí, assim, então, entre outras críticas, os próprios membros da OMC seriam responsáveis pelo ativismo jurídico da OMC. Ou seja, ele fala assim, ó, está tudo errado, mas vocês estão compactuados aí com essa coisa, com esse erro, né? E aí, com base nessa visão, o governo Trump, ele ameaçou mesmo, deliberadamente, né? O funcionamento de toda a organização. Como? Bloqueando a nomeação de membros para o órgão de apelação e recusando-se a se envolver em discussões mais sérias sobre as reformas. Então, o diretor-geral, que era o brasileiro, o Roberto Azevedo, chamou, então vamos conversar sobre as possíveis reformas. Em nenhum momento essa mesma administração, esse mesmo governo, se mostrou realmente interessado em levar adiante as discussões. Então, eu acuso, não me interessa isso aqui, eu vou fazer do meu jeito. O jeito que eles acharam foi de bloquear a nomeação dos novos árbitros, portanto, se você não tinha ali essa infraestrutura jurídica para funcionar e, portanto, fazer com que o comércio internacional siga adiante dentro desse sistema multilateral. E a renegociação dos acordos comerciais que ele falou que estavam desatualizados, desequilibrados, o que ele desejava com isso? Negociar o que ele considerava acordos comerciais mais juntos e desequilibrados para promover o quê? Na verdade, era para arrumar a economia interna, porque ele passou na campanha dele o tempo todo criticando a Hillary Clinton e os democratas porque teriam ido longe demais com a globalização e os ganhos da globalização não são divididos de forma equânime. Então, você cria ali realmente uma desigualdade maior na economia. Ele viu que tinha um público enorme, essa classe média estava realmente reclamando que não tem mais renda, que os salários estavam arrochados e tal. Então, ele precisava fazer alguma coisa. Então, ele disse que vai renegociar o acordo para que ele consiga reverter. Então, no topo da agenda dele estava o acordo comercial entre os Estados Unidos, México e Canadá, o antigo NAFTA, que ficou conhecido com essas siglas, e o acordo com a Coreia do Sul, o CORUS. Então, gente, vocês viram que o panorama geral da política comercial dos Estados Unidos sofreu algumas alterações no governo Trump e isso causou, inclusive, modificações relacionadas ao acordo, o NAFTA, que é aquele acordo de livre comércio da América do Norte, que no governo Trump vai ser renomeado com o USMCA, que é nome feio, né? Estados Unidos, México e Canadá, o acordo dos três países em termos de livre comércio. Mas, rapidinho, que, ó, se vocês gostaram desse tema, a professora Neuza e o professor Sebastião publicaram esse livro, Trump, Primeiro Tempo, Partidos, Políticas, Eleições e Perspectivas. Super recomendo, o link para comprar o livro está aí embaixo na descrição. Então, se vocês gostam desse tema, é leitura obrigatória. E tem muita gente boa, né? Eu bati o olho rápido aqui. Claro, vocês dois, o Felipe Mendonça, o Thiago Lima, a Tatiana Teixeira, amiga querida, a Yebe, Solange, Cepic. Só gente boa, gente. Não tem, assim, não tem uma pessoa ali que não seja maravilhosa e eu conheço todas, então vou puxar saco mesmo. Então, fica a dica. E também dizer que a Neuza, esqueceu de falar lá no começo, que ela tem um canal de YouTube junto com o Felipe Loureiro, que é do INCT. Fala um pouquinho do canal para a gente, Neuza. É verdade, né, Lucas? A gente tem um canal que se chama Diálogos e-mail. Esse canal é do INCT e-mail, né? O e-mail significa Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. Então, a gente tem ali uma rede de quase 100 pesquisadores hoje, né? Ligados a diferentes universidades aqui do Brasil, né? Espalhados pelo Brasil todo e ali a gente estuda política, tanto a política interna quanto a política externa dos Estados Unidos, né? A gente costuma dizer que como lá nos Estados Unidos existem os brasilianistas, né? E na Europa também tem os brasilianistas, a gente é americanista aqui no Brasil, né? E é um instituto que já está bem encorpado, que tem uma produção muito legal, assim, com uma moçada e o pessoal já, que já é mais experiente e os jovens, enfim, tem um trabalho bastante legal na divulgação desse trabalho. Então, a gente conta com o OPEU, que é o Observatório de Políticas, né? Dos Estados Unidos. E agora a gente tem o Diálogos que a gente fez nessa primeira série, foi uma cobertura da política, né? das eleições presidenciais agora nos Estados Unidos, né? A eleição de 2020. E no ano que vem a gente tem novas propostas, né? Estão mais desenhando ainda, mas a gente tem aí, vão ter surpresas, né? agradáveis aí para a gente passar. Então, siga a gente lá, viu? É Diálogos e-mail. E aí vocês podem acompanhar a gente lá também. Isso aí. O link vai estar na descrição também para vocês acompanharem. Então, sigam lá, se inscrevam lá no canal, porque tem muito conteúdo legal. Eu acompanhei nas eleições e foi uma fonte sensacional para eu ficar também atualizado naquele contexto de loucura de informações o tempo todo, né? Vocês devem lembrar. Oi, pessoal. Tudo bem? Não acabou o vídeo ainda, na verdade. Nós dividimos essa conversa em três partes, porque ela deu pano para a manga. Ficou muito legal. É um aulão, na verdade, sobre o comércio internacional em relação aos Estados Unidos, o USMCA. Então, fica tranquilo que semana que vem já vai ter a segunda parte e na semana seguinte a terceira parte. Tá certo? E, claro, vou lembrar vocês, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, segue a gente nas redes sociais e também, se você puder, nos apoie via PicPay ou via Catarse. Tá joia? A gente se vê, então. Até a próxima. Tchau, tchau.